A variedade de motor é muito grande, né? E aqui a gente está no stand da Torrazzo, que tem vários tipos de motores e está com esse lançamento aqui de um 30 HP. Motor pior econômico? Sim, motor mais econômico, com 30 cavalos, 3 cilindros, a injeção multissequencial. A parte do combustível tem duas bombas, uma de baixa pressão, outra de alta pressão. Aquela de alta pressão tem dentro uma embalagem chamada separador de vapor, onde tem uma parte flutuante, que cuida da entrada do combustível no nível, e na parte alta, onde se formam os vapores do combustível, que são despejados para fora pela expiração do motor de cada cilindro. São coletores de expiração. É, tem ainda a eletrônica em geral, como tem todos os motores, com um processador que faz a gestão de todo o sistema eletrônico do motor. Tem também igual, com 25, dois motores sempre iguais, com 3 cilindros, com o mesmo sistema. 25 e 30, são dois motores iguais, sempre 3 cilindros, com o mesmo sistema. Este aqui é um 30, 5 cavalos a mais que o de 25. Este é o último modelo deste ano, é uma novidade. Este é o último modelo dele, que está sendo lançado este ano. É muito econômico este modelo, com consumo muito baixo. E qual o consumo desta motorização? Então, o consumo é de 10,4 litros por hora, com motor com todos os giros, ou seja, o motor completamente acelerado. Digamos, em torno de 5.500 giros. O motor é utilizável dos 5.000 aos 6.000 giros, proporcional, evidentemente, ao barco onde será instalado. De todo modo, digamos que vá dos 5.000 aos 6.000 giros. Portanto, posso variar a hélice, ao passo e ao diâmetro da hélice, sempre em função da embarcação. Obrigado, Emilia. Obrigado, Emilia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.